Olá professores e professoras, eu sou a PCNP Sílvia e este é o segundo vídeo da trilha formativa das eletivas. Não esqueça o diário de bordo e boa formação. Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Alice no País das Maravilhas, Lewis Kerr. Iniciaremos nossa formação com o vídeo do Mário Sérgio Cortella. Alice no País das Maravilhas e Matrix. Acompanhe. Dentro do contexto do vídeo, como você responderia essa questão? Como a sua eletiva contribui para o projeto de vida dos estudantes? Registre sua resposta para que ao final do vídeo você possa revisitá-la. É muito importante, quando construímos uma eletiva, estarmos atentos ao projeto de vida dos alunos. Porém, temos que estar atentos às incertezas que permeiam os pensamentos dos estudantes. O projeto de vida para um adolescente é muitas vezes um mundo sem sentido com sentido. É um mundo mutante dentro da sua própria representação. No decorrer dessa trilha, tenha em mente que o aluno precisa sair do modus operandi. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. O principal instrumento que você, professor, pode contar para começar a pensar em sua eletiva é o varal dos sonhos. Os alunos construiram o varal dos sonhos a partir das orientações do professor do projeto de vida. Nesse período, dê apoio a essa ação, explanando sobre a importância das eletivas e como a construção de caminhos rumo ao sonho. Depois de aplicado o varal dos sonhos, é o momento de tabular as informações. Aqui temos um exemplo de tabulação do varal dos sonhos de uma sala de sexto ano. Observe bem que os sonhos são diferentes e que você terá que encontrar um caminho que alinhe as expectativas dos estudantes. Você poderá iniciar sua jornada utilizando a metodologia da árvore dos sonhos para levantamento de expectativas e desafios a enfrentar no desenvolvimento de um projeto. Em uma analogia em que a copa da árvore representa os sonhos, o tronco, o percurso para atingi-los e as raízes, aquilo que se tem como base para alcançá-los. Na descrição do vídeo, você encontrará o PDF desse material. E clicando no link, você terá a descrição total da metodologia da árvore dos sonhos. Depois de tabular e estudar o varal dos sonhos, ter conhecido a turma, trabalhado as expectativas e os desafios de um projeto, vem o momento de criar sua eletiva. Para isso, você pode contar com o cardápio das eletivas. Ou criar sua própria eletiva, que esteja mais próxima da realidade dos seus estudantes. Chegamos ao final desse vídeo e espero que ele tenha ajudado a responder a questão inicial. Como a sua eletiva contribui para o projeto de vida dos estudantes? Escolhido o caminho que você traçou para ajudar seus alunos a realizar seus sonhos, vem o momento de construir sua eletiva. No próximo vídeo, a PCNP Lilia irá ajudá-lo a construir a sua emenda. Bom estudo e boa eletiva a todos! Tchau!